Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Estamos na Quinta da Boa Vista, sim! Você que não conhece a região da Zona Norte aqui do Rio, o bairro de São Cristóvão, para fazer o quê? Para correr a Sou Carioca, etapa Quinta da Boa Vista, um percurso de corridas que corre pelos quatro cantos da cidade, corrida pequena para poder iniciar a galera nas corridas, percurso excepcional para você que quer ingressar no mundo das corridas. E o que tem de diferente aqui? Isso aqui é um grande parque na Zona Norte do Rio, próximo ao Maracanã, região da Tijuca. E o que tem de interessante aqui atrás? Aqui é o museu, o Museu Nacional. Por que é o Museu Nacional? A família real morou aqui entre 1817 e 1889, quando foi proclamada a República e Dom Pedro foi expulso daqui. Então é uma região de muito verde, tem muita fauna, coisas diferentes. Tem uma fauna diferenciada e aqui tem um museu que se funde com o Museu Imperial de Petrópolis. Então é a história do nosso país, a imersão na história está aqui. Como diria meu amigo Gustavo Maia, Gustavo, aquele abraço, a gente tem que conhecer o lugar que você vai participar de uma prova antes de correr a prova. Então é isso aqui, é a história do nosso país, aqui do lado tem o zoológico, é uma região muito bonita. Vamos conhecer o percurso, todo correndo, arborizado, o pessoal poder vir com a família, fazer piquenique, correr, correr. Sim, é uma parte toda asfaltada, tem umas subidinhas, tem subidinha. Mas vamos ver o que dá. O cansaço de ontem, pra você, o vídeo de segunda-feira, pra mim foi ontem, da Ronda Night. Tá batendo, mas vamos deixar pra lá isso aí. Vamos correr, vamos ver o que bicho que dá, mas antes, antes de correr, vamos mostrar a entrega do kit no novo hotel. Um kit bem bacana, uma prova que é honesta, uma prova pra poder ir, pro iniciante mesmo. Até a viseira vem no kit, um preço bacana. E já já a gente volta pra poder valer o 5km da Itapa Soa, Carioca, Quinta da Boa Vista, beleza? Beleza? Então tá valendo mais um programa aquela metragem. Bora lá! Pensa num calor, são oito horas da manhã, tá bafoado, vamos correr tudo aqui no entorno da quinta, é bem arborizado, espero que fique mais fresco. O cansaço tá batendo de ontem, que você não correu, mas é. Mas, vamos que vamos, que aqui não é modesto não. Bora, vamos largar já já, vamos ver que bicho que vai dar. A balenha, vem! Vambora pro 5km da Soa, Carioca. Vambora! Percurso de 5km aqui dentro do parque da Quinta da Boa Vista. São, não chega a ser ruas. É asfaltado, mas é bem estreitinho, então a galera tá correndo. Estamos indo aqui e já tem gente voltando do lado de lá, olha só. Bora fazer o primeiro retorno, acompanhar essa multidão voltando. Vamos lá! Pra fazer os 5km aqui dentro, vão dar bastante volta. Vai ter vários pontos que vai e volta, vai e volta, pra poder ir tudo aqui dentro, tudo dentro da Quinta. E aqui perto da Quinta, tem também o zoológico. Se você quiser passear aqui, uma área verde. É um parque bem bacana, conhecendo junto com vocês. Eu não conheço. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, interessantíssimo. Uma área verde na Zona Norte, não só as áreas nobres da Zona Sul. Muito interessante. E faz muita falta aqui no Rio. E me falaram que tem algumas subidas. Vamos lá, vamos encarar. A galera da caminhada tá vindo do outro lado, olha. É isso aí, olha. Hoje, eles estão caminhando. Amanhã, certamente, estarão correndo. Afinal, nenhum, nenhum maratonista começou correndo de cara 42km. Impossível. Ele teve que correr os primeiros quilômetros e evoluindo. Não tem jeito. Então, não sinta vergonha. Se você tiver afim de começar a correr e caminhar, não é vergonha. A vergonha é não correr. Beleza? Bora pegar uma aguinha aqui, que tá quente. Olha que bacana aqui, ó. Tem esse lago. Olha só. Tem subidinha. Tem subidinha, ó. Bora! Já estamos na metade do percurso. Vamos lá. E sobe, e sobe, e sobe. Bora, amor! E a senhora, aquela metragem, que não é boba, tá só vindo ali, né? Manda seu comentário aí, manda ela correr. E aí, corredor? Fala aí. Tá curtindo o vinho antigo? Conhecer aqui, tu é a Boa Vista. Vê esse calorzinho. Show! O tempo tá show. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Aí, ó. Quem veio pra ganhar, já ganhou, meu amigo. Aí, ó. Vamos agora passar na portinha aqui do museu. É menina, menina! É menina! Fala, Cadu, vem cá. Corre, tem gente atrás de você. Conta um pouquinho desse toalho pra mim aqui. Essa região aqui foi ocupada pela Família Real. Então, todo mundo sabe que a partir de 1808, João veio pro Rio. Foi morar lá no Paço Imperial. Tem um vídeo do Gustavo, né? Que fala bastante disso. Acho que é o vídeo da Golden. E aí, depois, o São Pedro II ocupou essa região aqui. Construiu esse palácio. Literalmente ocupou. É. Pra poder servir de moradia. Sua morada de verão. As de inverno ficaram lá em Petrópolis. Palácio das Petrópolis. E aqui, então, tinham diversas fazendas de cana. E os escravos trabalhavam nessa fazenda. E aqui atrás da gente tem o Morro da Mangueira. Que foi ocupado justamente pelos escravos após a abolição da escravatura. Os caras saíram daqui, trabalhavam aqui. Eram escravos livres, mas não tinham pra onde ir. Então, acabaram indo pra local onde não tinha ocupação, que era o alto do morro aqui atrás. E aí, deu origem ao Morro da Mangueira. Que é esse morro aí que todo mundo conhece. Que é a escola de samba mais famosa do Brasil. E aí, depois da proclamação da república, Dom Pedro II teve que voar daqui. E aí, então, o marixal Deodoro da Fonseca ocupou o cargo de presidente do Brasil. Sendo o primeiro presidente brasileiro. Tá pensando que o menino só corre? E aí, o menino também sabe contar a história. Coutura pura. É! Epa, Tcha Xacadu, como é que a gente acha no YouTube? Só seguir o canal lá. Canal Corre Cadu. Corre Cadu junto. Valeu? Tá cansado de saber já, né? Se acompanha os vídeos do canal, sabe que a gente tem sempre corrido, tentado correr junto. Porque corre muito. Agora, pegar aquela descidinha. E vamos continuar. Tá chovendo, mas tá abafado. Dona Norte do Rio, meu amigo. É isso aí. Vamos lá. Como vocês estão vendo, aqui é o parque. É ocupado por famílias. Piquenique, aniversário. O pessoal vem, é de graça pra entrar aqui. É facinho de chegar. Quem quiser vir de metrô, linha 2, estação São Cristóvão, desce aqui do lado. E aí, é só vir curtir esse lugar, que é bem bacana. Aqui, Zoológico do Rio. Então, eu passo do lado do Zoológico, não entra. Fica aqui, vamos dizer assim, no complexo da Quinta da Boa Vista, né? Não faz parte da Quinta. Efetivamente. Mas é vizinho. Tá, Silvio. E aí? Te acompanho lá, né? Como é que tá a prova? Tranquilo? Tranquilo. Tá ajudando. Tá ajudando o tempo? Nesse bafo? Tá ótimo. Só falta um quilômetro. E agora? Vai acelerar ou vai segurar o passo? Mantei o mesmo ritmo. É isso aí. Vou chegar inteiro. Ó lá, boa prova. Valeu, Nil. Obrigado. Cada um tem a sua estratégia. É isso aí, ó. Homem-Aranha! Boa! Valeu, quilometragem! Metros finais pra chegar. Mandar aquele abraço pra TomTom. Nosso relógio. Pra quem já conhece aí. Quem não conhece, nós temos 10% de desconto no site da TomTom. Então entra lá, usa o nosso cupom de desconto que tá aparecendo no vídeo agora. Não é sorteio. Colocou. Funcionou na hora. Beleza? Agradecer a D.Castilho pela organização. Novo hotel. Pela parceria. Tá participando da prova. Equipe Fox Vini. Tá dando o resultado dos treinos, hein? Mantou. Nossa camisa hoje de preto. Ontem foi de verde. Hoje de pretinho. Quem quiser acompanhar a nossa camisa. Entra no... Manda um e-mail pra gente. Progkilometragem.com Escolhe lá. Tamanho, cor. A gente envia pra você em todo o Brasil, beleza? Dá aquela força pra gente. Espalhar nossa marca. Pelos quatro cantos do país. Agora uma subidinha pra quebrar a galera. E pra chegar, né? Vamos lá, então. Cansaço, ó. Não faça isso em casa. Correr duas provas seguidas assim. Eu não consegui dormir cedo até desacelerar. Dormi a duas e meia da manhã. Correi na One Day Night ontem. Um vídeo que você já viu no canal. Se você não viu, acessa lá. O vídeo anterior era esse. E vamos lá. Olha quem tá aqui esperando, ó. Correr que é bom, mas não quer não, né? Vamos lá. Chegou, acabou. 5K. Tá lá. Tá pouco quente, né? Olha aqui o esquema que eu fiz, ó. Isso aqui na minha cabeça, ó. Quente, mas muito quente. Aguinha. Vamos agora pegar a medalha e respirar. Como é que foi 5K abafados na quinta da Boa Vista? Tranquilo. É ir além, é ir além, é quilometragem junto, tamo junto. Mais uma pra conta. 3 medalhas, pé de música no Fantástico? Pô, música não, um CD, né? A gente só não faz gol. A gente corre e chuta a bola. Valeu, tamo junto. Parabéns. Isso aí, mais uma. Tranquilo a prova ou não? Subir de chato. Abafado, abafado. Que vale a medalha. Com certeza, mais uma coleção. Isso aí, parabéns. Tirando o calor 100%. A chuvinha ajudou um pouquinho pra esquentar. A chuvinha ajudou pra esquentar mais. Comemorando um ano de pista hoje. Feliz. Guerreiro, esse cara é guerreiro. Correndo ontem, correndo hoje. E eu junto, só por causa dele. Meus tempos melhoraram por causa dela. Mas é, agradecer ao Canal Kilometragem. Muitas dicas comigo pra vocês, hein? Valeu, Silvio. Parabéns, até a próxima. Até. Bem, pessoal, tá aí. Mais uma medalha muito suada, muito suada. Mas muito bacana, não conhecia aqui a quinta. Olha o fundo lá, o Cristo. Olha que bacana, ó. Ali o museu. Aqui atrás, a galera chegando ainda, ó. Olha que espaço bacana. Pra vinha de 5 quilômetros, só tinha 5. E caminhada. Então a galera tinha que caminhar os 5K também. Muita gente iniciando na corrida aqui. Então, paciência. Você, corredor, um dia começou a correr também assim. Quem queria fazer tempo, saísse na frente. A gente que foi só pra poder participar, foi na meiuca ali e fez o tempo que deu. Beleza? Muito interessante. Um percurso de zigue-zague pra dar os 5K aqui dentro. Sem ter que atravessar a rua, fechar trânsito. Então, muito interessante, muito bacana. Tá de parabéns, Adé Castilho. Prova honesta, kit maneiro. Muita água. Mesmo com o calor que tá fazendo aqui, não teve nenhum tipo de transtorno. Não vi nenhum tipo de problema. Mas parabéns, organização. E vamos que vamos. Sou o Carioca, o petado é com sucesso. Mesmo com o cansaço de ontem. Mas, valeu aí. Não faça isso em casa, hein. É pra poder fazer o melhor conteúdo pra você. Que a gente se esforça e faça até o que não conhece o que fazer. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que tá começando a correr. Tá aí, uma oportunidade de correr. Um local que a gente não tinha participado, que é na Zona Norte. Um parque bacana. Totalmente diferente do que você tá acostumado a ver no canal. Ver tanto a Zona Sul, quanto ali a Terro. Ver a Orla. Essa aqui é totalmente diferente. A Zona Norte da cidade, com uma área verde dessa. Muito interessante. Pode ser aí o vídeo que o cara vai deslanchar a correr. Então, compartilha com esse amigo que tá pensando em correr. Vem verão aí. Projeto Vida Nova. Ano Novo. Então, mostra pra ele. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos bacanas como esse. Alcançar mais e mais pessoas. Inspirar mais pessoas. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Pra assim nossos vídeos saírem. Você ser notificado. E assistir sempre em primeira mão. Esse vídeo, por exemplo. Não tá saindo em segunda-feira. É um vídeo extra. E acompanha o nosso programa nas mídias sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo pra ficar bem fácil. Programa uma quilometragem. Programa uma quilometragem com K. Usa a nossa hashtag já famosa também. Programa uma quilometragem tudo junto no Instagram. Pra poder aparecer no nosso mural de fotos. Se inspirar a mais pessoas. Mostrar que você corre de verdade. Beleza? Agora vamos parar de pingar. Vamos descansar. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!